Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, grau o vídeo atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês a atualização do MX Bikes pra Android com novas motos e roncos, tá ligado rapaziada? Esse jogo aqui do meu parceiro DS, o nome dele é Grau é Arte, tá ligado? Grau é Arte, na verdade, né? Família, o jogo atualizou aí, mano, com novas motos, tá ligado? Roncos, jogo aqui promete, tá ligado? É o MX Bikes aí pra celular e vai bater de frente aí com outro jogo grande, até com o próprio MX Bikes mesmo, né mano? Porque esse jogo aqui tá bem diferente, tá ligado? Tá com a mecânica do MX Bikes, mas só que bem brasileiro, tá ligado rapaziada? Então vou mostrar as motos aqui, ó, tem a XRE, tá ligado? Tem essa R1200 que chegou, não ligasão aí família, ó, tem a bizinha e essa é Start, né mano? 160 chave. Rapaziada, eu vou tá pegando essa Start aqui, vou mostrar pra vocês, ó, tem como colocar várias cores, mano, ó, o jogo é bem da hora, completo, tá ligado? É, e vou mostrar pra vocês, mano, tá ligado? Vamos meter macho a família, ó, calma aí, ó, deixa eu selecionar a cor aqui, amarela, aqui ó, não ligasão rapaziada, não quero amarelo, vou deixar vermelhinha mesmo, deixa eu selecionar ela e vou apertar aqui em jogar, né rapaziada? Aí ó, não ligasão aí família, ó, o jogo tem favela, tá ligado? Ó, olha o jeito que o personagem movimenta, movimenta na moto, tá ligado? Ó, bem da hora, tem como raspar a placa, ó, toma, segura o grauzão rapaz, ó, raspou a placa, sem uma chama, filho, ó, toma. Receba seu doce, só corte rapaz, ó, toma, ó, melodia, ó, receba, filho. Família, eu quero saber, mano, qual é a opinião de vocês, tá ligado? O que que falta nesse jogo? Na minha opinião, falta pedestres, tá ligado? Dá uma arrumada mais no mapa, e é isso, mano, adicionar uns trabalhos, tá ligado? Ó, raspando, receba seu doce, filho, chama, só melodia, ó, até praia, mano, esse novo mapa. O DS falou, mano, que pretende, é, colocar outro mapa, né, rapaziada? Colocou umas skins também, ou se não for botar skin, coloca roupas, né, mano, pra ficar da hora. Uma azul pra chave aí, ó, toma, rapaz, passa pra na placa, filho. Vai ser você o doce, rapaziada, ó. Ó, chama, família, só rompão brabo, mano, ó, bem realista, ó, primeira pessoa aí, rapaziada. E, mano, se você quiser jogar esse jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Corre no link da descrição agora, pra baixar esse jogo atualizado, tá ligado? Tava meio bugadinho aí, mas o DS arrumou esse bug, né, mano, que é de selecionar as motos lá, ó, toma, ó. Esse é o seu doce, rapaziada, toma, fio, ó, só fatiando, rapaziada, tá ligado? Bora pegar outra moto aqui, mano, deixa eu voltar aqui no menu. Eu vou pegar aqui, rapaziada, R1200, beleza? Então eu vou apertar aqui em jogar de novo, ó. Nossa, olha a Millie Duke, mano. Toma, rapaziada, vamos pegar a favela aqui, ó, ó a primeira pessoa. Nossa, mano, a Millie Duke, toma, rapaziada, chave demais, mano. Tá maluco, fio. Ó, toma. Bora puxar aqui com ela, rapaziada, raspar a placa, ó. Toma. Puxou a monstrona, rapaz. Toma. Receba, família, ó. Fatihando na quebrada, fio, tá ligado? Chama que chama, né, meus parceiros. Ó. Rapaziada, é a skin do personagem é bem da hora, tá ligado? Até quando você volta lá no menu, o personagem tá fazendo a animaçãozinha ali, ó. Sinalzinho brabo ali de boa pra nós. Vamos, ó. Toma o grausão na praia. Tá ligado? Se adicionar a polícia também, rapaziada, pra ter como dar fuga, eu acho que seria bem bacana. Então fica aqui de crítica construtiva com o DS aí, mano. Mas com certeza ele vai adicionar, né, rapaziada, no jogo de moto desse aqui, MX Bytes pra celular. Ó, toma. 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 Ó, chama. Só melodia, né, meus parceiros. Tá ligado, fio? Ó. Vamos, brausão. Os gráficos do jogo tá bem bacana, mano. Mas faltam algumas coisinhas pra arrumar, né, rapaziada? O projeto tá no início, mano. Tem 100 mil downloads já. Quero parabenizar aí, meu parceiro DS, pelos 100 mil, tá ligado? Não é qualquer jogo, né, mano, na Play Store que atinge essa marca. É muito difícil. Então, parabéns aí, mano. Tá ligado? Agora é abraçar e ir pra cima, tá ligado, DS? Você tem todo o futuro nesse jogo, mano. Ó, toma um raspão. Chama. Eita, pega, fio. Chama. O bagulho tá pique GTA, né, rapaziada, tá ligado? Bem flexível aqui, ó. Pro jeito que o personagem vira pra lá e pra cá, tá ligado? Bem da hora. Toma. Ó, tá aparecendo até MX Grau, caralho. Cê é louco, mano. MX Grau é o jogo do mapinha também. Brabo, ó. Toma, rapa. Tá ligado, fio. Ó, deixa eu voltar aqui pro menu. Olha lá, rapaziada. O personagem em cima da moto ali mandando animação braba. Então é isso, rapaziada. A atualização do MX Bikes aí é essa, tá ligado? É várias motocas, tá ligado? Deixa eu pegar aqui essa bizinha aqui. Pegar lá na cor vermelha. Eita, mano. Tem que selecionar. Esqueci, mano. Meu Deus. Deixa eu selecionar ela aqui, rapaziada. Pronto. Aí, ó. Bizinha. Bora ver se a bizinha sobe. Toma, rapa. Ó, bizinha. Arraspa fácil, hein, mano. Então é isso aí, família, tá ligado? A atualização do jogo é essa. Espero aí que vocês tenham curtido. Ó. Toma. Toma, rapaziada, ó. Só cortão de bizinha, fio. Ó a primeira pessoa na bizinha. Toma. Jogo bem da hora, mano, ó. Divertido demais, mano. Pra passar o tempo ao painelzinho dela. Chama, ó. Vou dar o quebrão aqui, rapa. Será que tem como? Pra finalizar o vídeo. Quase que sai, meus manos. Então é isso, rapaziada. Fechou? Forte abraço pra geral aí. As próximas atualizações eu vou estar postando pra vocês aqui, beleza? E é isso. O jogo tá aí abaixo. É só você baixar aí, beleza? E tamo junto. E é nóis. E é nóis. Obrigado.